Música No dia mundial da alimentação, o governo do estado lançou o programa Prato para Todos. Nesta sexta-feira, o Palácio Piratini recebeu produtores, voluntários da Central de Abastecimento do Rio Grande do Sul e representantes de diversas instituições. O programa oferecerá alimento e educação nutricional para cerca de 30 mil pessoas. Esse programa recolhe toneladas de alimento por mês, em vez desse alimento ir embora e fora, no lixo, que o Brasil desperdiça um terço da sua produção, desperdiça, nós estamos aproveitando para alimentar alimentos de alta qualidade, começando com 25 mil pessoas agora nesse mês, até dezembro 30 mil pessoas e em dezembro do ano que vem 50 mil pessoas. Quem são essas pessoas? São as entidades sociais de Porto Alegre, algumas da grande Porto Alegre, que tem crianças e principalmente, esse é o nosso alvo, crianças e idosos. Os produtos serão classificados e armazenados para depois compor em kits, que serão doados para creches, asilos e instituições filantrópicas. Após o término da cerimônia, o governador fez a entrega das chaves deste ônibus escola, que tem cozinha e 24 lugares. O ônibus servirá para a realização de aulas e cursos em entidades que não possuem cozinha. As aulas serão ministradas por nutricionistas do SESC. Acho que essa é uma construção muito coletiva, que tem duas finalidades. Primeiro, aproveitar bem os alimentos para que eles possam chegar nas casas e das famílias que mais precisam. Isso é o exemplo da solidariedade, da participação e do envolvimento de todos. O segundo é que também ensinar e educar para aproveitar bem os alimentos, para que eles sirvam para todos.